Liberta-te mulher, liberta-te desse mundo oprimido e sofrido em que vives. Reúne os teus gemidos de dor, angústia e medo, abafados por ti mesma entre quatro paredes e liberta-te. Grita, fala, diz alguma coisa que faça transbordar o teu sentimento de mulher. Porém, se achares melhor ocultar a dor que te oprime a alma, se a melancolia e a solidão já não te acalma, chora, mas chora por ti somente. Se declinas a se submeter a um alguém que te chama falsamente de amor e se achas que mereces esta torturante dor, cala-te. Mas cala-te por ti somente e ouve o eco que ficou em ti mesma ao amanhecer e ao acordar, liberta-te. Mostra para o mundo que ainda és capaz de viver. Ergue um novo caminho, sem rumo talvez, sozinha. Mas liberta-te, pois só assim serás feliz. Música Música Amém.